A primeira visita a um museu a gente nunca esquece. Foi o que aconteceu com Dona Vilma. Como ela, um grande número de pessoas no Brasil nunca acompanhou uma exposição. Tão corrida e movimentada quanto a Avenida Paulista foi a vida da Dona Vilma. Atendente de enfermagem, recepcionista, faxineira, mãe de quatro filhos, avó de seis netos. Imaginem se teve tempo de conhecer um museu. A gente não vai perder essa primeira impressão por nada. A partir de agora a gente acompanha essa viagem rumo ao MASP junto com a Dona Vilma. Vamos lá? Bora! Vamos lá. Primeira senhora. O universo que se abre à frente da Dona Vilma é o segundo andar do Museu de Artes de São Paulo. Aqui está exposto o acervo de 119 obras das mais variadas épocas, do século IV a.C. até 2008. Os cavaletes de cristal de Lina Bobardi, artista que projetou o MASP, dão ainda mais charme ao passeio. E pensam que ela ficou tímida? Que nada! Dona Vilma aproveitou cada segundo, olhou cada detalhe. Por ela desfilaram os artistas mais importantes da história, Portinari, Manet, Rafael, Van Gogh. A educação culturalizada, digamos assim, seria um instrumento, acho que muito forte, que teria um apelo muito forte para os jovens, para o processo de aprendizado. Mas não é isso que pensam os nossos educadores. Eu não vejo isso acontecer. Maravilhoso! Amei! Amei! Sempre tem uma primeira vez, né? Feliz, emocionada.